Olá, meu nome é Mirna Borges, eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna e no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta de uma seguidora que pode ser também a sua dúvida. Então, vamos lá! Oi, Mirna, tudo bem? Tudo ótimo? Me chamo Márcia, tenho 22 anos e estou saindo da faculdade. Gostaria muito de ter a experiência de morar fora, mas ainda estou começando minha carreira e não ganho muito. Como me preparar para isso? Vamos à sua dúvida, Márcia. Eu já fiz intercâmbio e foi simplesmente uma experiência maravilhosa na minha vida, então vale a pena sim cada economia que você vai fazer para realizar esse sonho. Para começar, é ótimo que você tenha clareza do seu objetivo, nesse caso, o intercâmbio. Agora, vamos para o segundo passo. Quando você deseja realizar, é daqui um ano, daqui dois anos, três anos, é importantíssimo definirmos a data para traçarmos uma meta. Terceiro passo, uma pesquisa de preços. Para onde será? Qual país? Quanto tempo você vai ficar por lá? Vai somente para estudar ou trabalhar? A partir desses dados, começa uma pesquisa de preços, onde vai incluir moradia, passagem aérea, escola, se você quiser estudar uma língua, por exemplo, entre outras coisas. Veja com as agências de intercâmbio. Eu lembro da minha época que já pagamos todo o valor referente à escola de inglês, à moradia que eu fiquei na casa de uma família de lá, eu fiz intercâmbio na Havaí, às passagens aéreas. Só que além desse valor, também levei dinheiro a mais para alimentação extra, para passeios, mas a própria agência vai te orientar com isso. Então, você fez a pesquisa de preços, agora é hora de entender se será possível você viajar na data que deseja com o valor que você vai conseguir poupar e investir todos os meses. Por exemplo, vamos supor que seu intercâmbio custe R$10 mil e que você quer viajar daqui a um ano. Porém, você só consegue poupar e investir R$100 no mês. Neste caso, você tem algumas alternativas. Uma delas é postergar a viagem. Outra é você fazer uma renda extra para tentar acelerar esse processo. Entendeu da importância de ter todas essas informações em mãos? Ok, Mirna, eu já entendi. Mas onde eu vou e invisto esse dinheiro todos os meses? Uma alternativa é você trocar real por dólar e guardar o papel moeda em casa, o que é o menos indicado por causa da sua segurança. Tem, assim, um pouco de dólar em espécie para você levar, mas não todo o valor que você precisa. Uma outra alternativa disponível aqui no BTG Pactual é o fundo cambial. Assim, você estará se protegendo do risco de câmbio, visto que todos os meses você vai investir nesse fundo e lá na frente, quando você precisar resgatar, terá acompanhado a variação da moeda. Ficou claro? Um beijo, até o próximo vídeo e um excelente intercâmbio para você. Tchau, tchau.